Aleixey Navalny corre, risco grave, diz ONU, polícia russa prende mais de 1,4 mil manifestantes apoiadores. Para os especialistas da ONU, as condições às quais Navalny foi submetido podem equivaler à tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante. Especialistas de direitos humanos da Organização das Nações Unidas, ONU, apelaram à Rússia nesta quarta-feira, 21, que permita que o líder opositor preso Aleixey Navalny receba tratamento médico no exterior, dizendo acreditar que sua vida está em risco. Nesta quarta-feira também houve manifestações a favor do líder da oposição, mais de 1,4 mil pessoas foram presas, veja mais abaixo. Exortamos as autoridades russas a garantirem que Sr. Navalny tenha acesso a seus próprios médicos e a permitirem que ele seja evacuado para tratamento médico urgente no exterior, como fizeram em agosto de 2020, disseram os especialistas da ONU. Navalny, o principal político de oposição na Rússia, tem 44 anos. Ele iniciou uma greve de fome três semanas atrás. Ele cumpre pena de dois anos e meio de prisão por acusações antigas que ele diz terem sido fabricadas. Navalny voltou à sua terra natal em janeiro, após tratamento na Alemanha para o que autoridades do país disseram ter sido um envenenamento na Rússia com um agente nervoso proibido. O governo russo nega qualquer responsabilidade. Os especialistas da ONU expressaram alarme com a deterioração de sua saúde, dizendo, acreditamos que a vida do Sr. Navalny corre risco grave. Estamos profundamente perturbados com o fato de o Sr. Navalny estar sendo mantido em condições que podem equivaler à tortura ou tratamento cruel, desumano ou degradante, ou punição em uma instalação que supostamente não cumpre padrões internacionais, acrescentaram. Eles disseram que o aprisionamento atual do oposicionista e ataques anteriores a ele, inclusive com o agente nervoso Novichok, são todos parte de um padrão deliberado de retaliação contra ele por suas críticas ao governo russo e uma violação grave de seus direitos humanos. A polícia russa prendeu mais de um mil pessoas nesta quarta-feira em que milhares de pessoas, em dezenas de cidades, participaram de manifestações organizadas por aliados de Navalny. O OVD Info, um grupo que monitora protestos e detenções, disse que 1.496 pessoas foram presas. Manifestantes no centro de Moscou gritavam, liberdade para Navalny. E, deixe os médicos entrarem. A esposa de Navalny, Yulia, juntou-se à manifestação em Moscou, onde os participantes gritavam o nome dela. A oposição esperava que as manifestações fossem as maiores da história moderna da Rússia e as apresentou como uma tentativa de salvar a vida de Navalny persuadindo as autoridades a permitir que seus próprios médicos o tratassem, mas a participação parecia menor do que durante os protestos no início deste ano, antes de Navalny ser preso por dois anos e meio por violações da liberdade condicional relacionadas ao que ele disse serem acusações de peculato por motivos políticos. A polícia disse que 6 mil pessoas protestaram ilegalmente em Moscou, enquanto o canal de Navalny no YouTube disse que o comparecimento na capital foi até dez vezes maior.